Bom dia, boa tarde, boa noite, fofuras, espero que todos estejam bem aí. Estamos aí começando então nossa décima primeira semana de aulas de Engenharia de Software, dos cursos aí de Ciência da Computação e Tecnologia em Sistemas para a Internet, aqui do Instituto Federal de São Paulo da Boa Vista, 7h20 da manhã, cara de sono, mas vamos que vamos, tá? Então a aula de hoje, o propósito, a gente terminou nas últimas semanas aí toda a contextualização de processos tradicionais, focamos na Engenharia de Requisitos, detalhamos cada uma das etapas, cada uma das atividades que a Engenharia de Requisitos tem e hoje então a gente vai fazer uma breve revisão da linguagem de modelagem unificada, o ML, com foco principalmente no diagrama de casos de uso, porque a partir dele é possível da gente modelar sistemas, né, do ponto de vista de funcionalidades e também com o propósito da nossa próxima semana conseguir fazer uma estimativa de esforços, né, por pontos de casos de uso e consequentemente conseguir dar um preço para o nosso produto. Então o propósito de hoje é uma revisão, mas em sumo para a nossa próxima aula, tudo bem? É, a aula de hoje eu vou trazer uma breve motivação aí do porquê, contextualizar sobre tudo o que a gente estava conversando, falando, falar rapidamente da linguagem de modelagem e fazer uma correlação disso com o ML, vou trazer todos os elementos que existem aí nos diagramas de casos de uso para fazer essa modelagem, que a gente já tem conversado há algum tempo, com pequenos exemplos, vou comentar sobre algumas ferramentas, case, né, que existem para fazer modelagem em um ML, e aí eu vou trazer um exemplo prático que eu fiz hoje, um pouco antes da aula, é, montei, é, na verdade comecei ontem, estou terminando hoje, terminei um pouquinho antes da aula, e eu acho que vai ficar super bacana, né, então peço que vocês assistam com calma a aula, uma aula muito importante, né, é, porque a vida aí de qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento de software tem que saber fazer exatamente o que a gente vai conversar hoje, né. Bom, então, dado aquele nosso digníssimo brainstorm de papéis, a gente até então estava conversando sobre requisitos, necessidades, o escopo do problema, identificação dos stakeholders, que era nesse fluxo, né, o fluxo entre os nossos clientes e os analistas, agora a gente já vai converter os nossos requisitos técnicos, em modelos, ou seja, a solicitação dos principais envolvidos, em modelos, em projetos, em dizer de que forma que eles vão ser desenvolvidos, ou seja, a gente vai trabalhar com os diagramas da UML, e a partir do momento que a gente tem esses diagramas, um trabalho feito aí por analistas e projetistas, essas informações são repassadas para todos os níveis de trabalho, seja desenvolvedores front ou back-end, seja os analistas de banco de dados ou os testadores. Então, perceba o belo de um gargalo que nós temos aqui, por isso, dada a importância da atividade que a gente vai estar conversando a partir de agora, né. Relembrando, existem aí dois tipos principais de requisitos, os funcionais e os não funcionais. Os não funcionais são aqueles que representam restrições técnicas no nosso desenvolvimento, seja tempo de resposta, tempo de entrega, questões de portabilidade, por exemplo, um sistema funcionar em diferentes navegadores, né, pensando num sistema web, um sistema mobile que tem que funcionar, ser projetado, né, para trabalhar aí com o iOS da vida, do iPhone, com o Android, né. Então, esses são os requisitos não funcionais, e nós temos os digníssimos requisitos funcionais, que são aqueles que vão ser convertidos em funcionalidades, em ações que os nossos usuários podem efetivamente utilizar. E os diagramas de casos de uso, que a gente vai conversar após falar rapidamente aí no início da OML, ela foca exatamente nos requisitos funcionais. Porque os não funcionais, todas as nossas funcionalidades têm que ser cumpridas, independente da funcionalidade em si que a gente vai estar trabalhando. Então, o nosso foco aqui são os requisitos funcionais. Além disso, também aí como últimas atividades, a gente estava falando desse processo de engenharia de requisitos, que ele é independente de a gente falar de uma metodologia tradicional ou ágil, que é composta por cinco grandes atividades, que você identificar os requisitos, né, ele citar os requisitos, você priorizar eles, por exemplo, com análise cano, a gente documentar, seguindo aquelas recomendações tradicionais, seguindo aquele modelo do RUP, de solicitações principais envolvidas, a gente validar, que é confirmar com os nossos stakeholders, que se está tudo certo, e a gente gerenciar quanto a rastreadibilidade, enfim. Essas aqui são as grandes etapas. E trabalhar com o UML, trabalhar com diagramas, focado principalmente no diagrama de casos de uso, que vai ficar claro para vocês, ele não deixa de ser uma documentação. Então, estamos mais uma vez aprofundando essa parte aí da engenharia de requisitos. Tudo bem? Agora, falando então da UML, A UML, ela é a principal linguagem para se modelar sistemas de software, né, então do inglês Unified Modeling Language, o UML, né, o UML, todos nós temos que saber alguns diagramas que existem, e hoje a gente vai especificamente detalhar um, mas vamos lá. Então, a UML, ela é uma linguagem de modelagem, ela é algo visual, a gente quer enxergar como os nossos sistemas estão sendo concebidos. Ela não é uma linguagem de programação, ela não é baixo nível, a gente não tem que programar nada, a gente vai pensar sobre o sistema e tentar representar esse nosso entendimento usando notações, né, usando modelos que existem e que são disponibilizados pela UML. A UML não é proprietária, né, então existem várias ferramentas que utilizam, ela é gratuita aí, e ela permite, então, a utilização de diagramas que padronizam ali a especificação e visualização de um sistema. Se vocês se recordarem daquela aula de requisitos, daquele problema do telefone sem fio, em que a gente tem um problema desde a necessidade dos nossos stakeholders até o que a gente entrega efetivamente falando, a UML, ela nos ajuda a criar um padrão de conversa interno na nossa software house. Ou seja, na hora que a gente utiliza essas notações visuais para representar como que o sistema tem que ser concebido, pelo fato de existir um único entendimento sobre esses modelos, a gente garante que todos entendem a mesma coisa. Então, ela vem exatamente para nos ajudar nesse sentido. O UML, na verdade, ela surgiu, então, aí pelos três amigos, o Book, o Jacobson e o James Rumba foram, está aqui eles representados, como se estivessem juntos, pensando, e aí o produto de três metodologias diferentes, a metodologia de Book, a Object Modeling Technique e a Object Oriented Software Engineering, juntando aí pontos principais dela, foi aonde se concebeu a UML. A UML, só a título de curiosidade, ela já está na sua versão 2.alguma coisa, mas ela já é algo que já está há vários anos aí no mercado. Ela serve, tem modelos que são focados principalmente na orientação a objetos, então, geralmente a gente fala que a UML, ela foi concebida pensando aí na orientação a objetos, note aí a origem, né? Só que, por exemplo, existem diagramas da UML que eles podem ser utilizados independente do tipo de sistema que a gente está trabalhando, seja um procedural, seja um embarcado, não importa, né? Então, a gente pode usar esses diagramas independente disso. Então, quando a gente está falando de linguagem, de modelagem, né? O que significa fazer modelagem? Fazer modelagem significa representar as características e os comportamentos que o nosso sistema vai ter quando ele estiver pronto. Só que a gente está pensando isso antes de efetivamente colocar a mão na massa e implementar um front-end, um back-end, um banco e fazer testes. Então, a gente costuma dizer que a gente tem todo um pensamento crítico antes de efetivamente convertê-los em tecnologia em baixo nível. Isso nos ajuda, inclusive, a amadurecer a maturidade ali daquele sistema, né? Então, a UML, ela pode ser usada com todos os processos durante todo o ciclo de vida de qualquer projeto, né? Desde o requisito, a análise de sistemas, o projeto, a programação e os testes, né? Vide, aquele brainstorm que a gente está conversando desde a nossa primeira aula aí, né? Por que usar o UML? Eu acho que já está bem claro do por que usar, mas a partir desses modelos que podem ser desenvolvidos, nos ajuda a pensar como construir um sistema e criar um padrão, né? Então, é a mesma coisa de que, como se a gente fizesse a analogia da planta de uma casa para um engenheiro civil. Então, você vai conceber uma casa, você não vai começar a colocar os tijolos lá e ver o que vai dar. Não, você constrói a casa, você pensa nos cômodos, você pensa na estrutura, se tiver dois andares, como tem que ser o alicerce. Então, tem todas as questões dentro da construção civil que o engenheiro civil, ele vai ter que pensar nas etapas antes, vamos simplificar a vida, né? Na planta daquela casa para que ela possa ser efetivamente construída. E essa é a mesma analogia que a gente tem que fazer com relação à construção de um software. Ao invés de já chegar na linguagem final de programação, nós temos que pensar isso antes e modelar e representar. Então, a gente vai usar o ML exatamente nesse sentido, para analisar a viabilidade de projetos, tentar identificar defeitos, pensar alternativas, né? E esses bons modelos, eles podem ser utilizados exatamente para tirar aquele problema da comunicação. Então, são essenciais para a gente criar uma base, um entendimento unificado sobre o que vai ser aquele sistema, né? E aí, imagina que tanto o programador, ele vai desenvolver com base nesses modelos concebidos pelos analistas, quanto os testadores vai pensar em testes com base nos mesmos modelos. E a gente tem que garantir que funciona, né? Então, o teste baseado naquele modelo vai ver se o que o programador fez, está correto. Vai ver se o que o banco foi feito, ele adequa àquele sistema em si. Então, perceba, assim, a facilidade que a gente acaba tendo no processo, né? Bom, então, aqui são os diagramas que a gente tem na UML. A UML, ela se divide basicamente em dois grandes grupos de diagramas. São os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Os diagramas estruturais, ele pensa na questão de construção do sistema, como que vão ser trabalhados as informações. Então, temos como destaque principal o diagrama de classes. Acredito que todos vocês já viram o diagrama de classes, principalmente na programação orientada a objetos. Tem o seu análogo lá, a programação, o diagrama de objetos. Enfim, tem vários outros aqui. E os diagramas comportamentais, eles nos trazem indícios de como que o sistema vai funcionar, né? Tentar criar um passo a passo, tentar criar um entendimento. E os principais são o diagrama de atividade, o diagrama de casos de uso, e o diagrama de máquinas de estados, e o diagrama de sequência, né? Hoje, nós efetivamente vamos conversar sobre o diagrama de casos de uso. Tudo bem? Então, esse é o nosso foco. Fazer uma analogia com o que a gente já tem visto, né? Eu acho que tem que ficar muito claro para vocês que da vida e a engenharia de requisitos, que a gente conversou até então, e que existem dois tipos de requisitos, os funcionais e os não funcionais, trabalhar com a UML do ponto de vista do diagrama de casos de uso, a gente está... Vamos focar apenas, única e exclusivamente nos requisitos funcionais. Tudo bem? E a gente quer também descrever uma visão externa do que interage com o nosso sistema. Então, esse é o nosso propósito quando a gente trabalha aí com o diagrama de casos de uso. E é claro que a gente tem que entender esse padrão notacional que existe, né? Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse. É esse, né? Então, o diagrama de casos de uso ele tem alguns objetivos, né? Então, o primeiro objetivo permitir que os nossos clientes, os nossos stakeholders, usuários finais e os desenvolvedores tenham o mesmo linguajar para discutir a funcionalidade do sistema. Então, eu gostaria de destacar exatamente isso. o foco nosso é nas funcionalidades. E engraçado que esse diagrama, vocês vão ver ele alguns exemplos daqui a pouco conforme a gente for entender. Gente, independente da pessoa ser da área da computação ou não, ela vai conseguir entender o diagrama. Isso é fantástico. Isso nos ajuda a garantir que a gente vai ter o mesmo entendimento do que está sendo desenvolvido pelos clientes. E eles vão, de certa forma, já validando os nossos serviços. Com foco, obviamente, as funcionalidades. A gente vai permitir também o suporte à parte escrita do modelo. Nós precisamos mapear o escopo do sistema e deixar claro qual é a fronteira dele. Ou seja, delimitar. Olha, nós vamos até aqui. A gente vai facilitar a comunicação entre a equipe e com os usuários. A gente vai facilitar o gerenciamento do projeto. E o RUP, inclusive, como já foi comentado, na hora do RUP, se vocês se recordarem, depois retornem lá para dar uma olhada, eu falei que o RUP é dirigido a casos de uso. Então, o RUP guia todo o seu processo com base nos casos de uso. Eu vou mostrar até aqui alguns exemplos daqui a pouco. Vocês precisam guardar isso. Diagrama de casos de uso mostra apenas o que o sistema tem que fazer e não como fazer, porque como fazer é baixo nível. É desenvolvedor convertendo esse diagrama em uma solução tecnológica. A gente tem que mostrar o que tem que ter no sistema, o que o sistema tem que fazer. E esse é o nosso propósito principal quanto a diagrama, tudo bem? Então, aqui, só vou fazer um comentário bem breve para fazer uma analogia do que a gente já viu. Esse daqui é o fluxo de atividades lá da disciplina de requisitos do RUP. Aqui a gente tem aqueles quatro papéis principais, o analista de sistemas. Aqui o especificador de use case, então, do inglês, casos de uso, é use case. Temos o projetistas de interface e o arquiteto. E notem que nesse fluxo de atividades existem quatro atividades que são feitas exclusivamente para se detalhar o diagrama de casos de uso. Então, a primeira atividade, a gente tem que encontrar os atores e os casos de uso. Vai ficar claro o que é ator e caso de uso daqui a pouco, mas o objetivo dessa atividade a gente é delimitar o nosso sistema, ser desenvolvido, destacar quem está interagindo com o nosso sistema, ou seja, quais são os atores, destacar quais são as nossas funcionalidades, ou seja, quais são os casos de uso. Olha a analogia, então, casos de uso significa funcionalidade, né? E definir um glossário de termos técnicos para que a gente tenha o mesmo entendimento sobre o sistema. A próxima atividade é priorizar. Então, a gente não priorizou com a análise cano os requisitos? Os requisitos que a gente priorizou com a análise cano não foram em cima dos requisitos funcionais? Ou seja, a gente falou qual é obrigatório, qual é atrativo, qual é non-dimensional. Pois bem, requisito funcional, ele é convertido diretamente em casos de uso. Então, a gente, de certa forma, sabe o que tem que trabalhar primeiro, qual tem prioridade e precedência sobre outros, né? Então, esse é o foco dessa atividade que o RUP propõe. Aí, a gente detalha o caso de uso. Então, a gente não vai trabalhar apenas com um diagrama, tem toda uma documentação por trás dele para falar o que aquele caso de uso está previsto para que ele tenha. Isso daqui é um assunto para a próxima aula, junto com estimativas de esforços. Mas entendam que fazer o diagrama é exatamente estruturar o modelo que é essa última atividade, que é quando a gente representa nesse padrão notacional da OML o que o nosso sistema tem que ter. E depois a gente documenta ali embaixo. Tranquilo, gente? Eu acho que agora faz sentido a gente começar a entender os principais elementos que a gente tem num diagrama. Na verdade, são três grandes elementos, são atores, casos de uso e as interações, as comunicações entre eles. A gente tem que entender toda essa semântica, né? Quando eu falo semântica das coisas, é que existe um entendimento único por trás do modelo. Então, a gente tem que entender essa semântica, é isso que eu quero dizer, tá? Então, vamos lá. Aí, é claro que depois de fazer esse entendimento, nós vamos ver um exemplo, né? Que eu acho que o mais importante dessa aula é aplicar isso na prática. Tudo bem? Então, os elementos principais de um diagrama são os atores, os casos de uso, as interações e a fronteira do sistema. Então, a gente tem que entender cada uma dessas coisas. Aqui eu tenho um exemplo de um diagrama simples, mas eu vou ler o diagrama e vocês vão entender. Olha só. Esses bonequinhos aqui, eles são chamados de atores. E essas bolotinhas aqui são chamadas de casos de uso. Quando a gente conecta um ator a um caso de uso, nós estamos falando que aquele ator que ele significa um usuário, um candidato ao usuário daquele sistema, ele vai poder acessar aquelas funcionalidades no meu sistema. De uma maneira muito simplista, né? E esse quadrado em volta aqui, ele está delimitando a fronteira daquele sistema. Então, eu estou trazendo todos os elementos que tinha no slide anterior para esse slide. Então, olha que legal. Sem saber do que é esse diagrama, na hora que a gente lê ele, a gente começa a perceber que é muito fácil de entender o diagrama, né? Olha, existem, pelo visto, três tipos de perfis diferentes de usuário. O atendente, um cliente, e um gerente. Podemos notar que o sistema é de vendas. Quem compra produto? O atendente compra produto, mas o produto é registrado, desculpa, o cliente compra produto, mas o produto é registrado pelo atendente. Quem devolve produtos? O cliente devolve produtos, mas no sistema ele é registrado pelo atendente. Quem troca produtos? A mesma coisa. O cliente troca produto, e quem registra é o atendente. Então, percebam que a ação no nosso sistema principal é o do atendente, tanto que ele é o cara que loga aqui, olha. O cliente nem loga para esse sistema aqui, né? E quem vê o balanço mensal, o fluxo de caixa, né? Se a gente está tendo lucro, prejuízo, o gerente. Mas quem que gera esse balanço mensal? O tempo. Então, nós temos um ator que é temporal, que no primeiro dia do mês ele vai emitir, por exemplo, no e-mail do nosso gerente, um balanço mensal. Então, perceberam o seguinte, que o nosso sistema de software, ele tem aqui o registro de compra de produtos, o registro da devolução de produtos, da troca de produtos, tem o login, todas essas funcionalidades feitas pelo atendente, e tem um balanço mensal que o nosso sistema ele emite e envia para o gerente, mas o sistema faz isso automaticamente. Por isso que eu representei aqui como um ator sendo o tempo. fácil de a gente entender o que é o diagrama em si. Então, o importante, o alerta de importante. Aquele documento de solicitação dos principais envolvidos do RUP, que tem os requisitos funcionais detalhados, é a partir dele que a gente vai ter que ler, entender e extrair essas funcionalidades e esses usuários, com base também no documento de visão que a gente já conversou, que foi o que foi feito antes de solicitação dos principais envolvidos. Beleza? Então, vamos entender cada uma das partes. Então, o que são os atores? Os atores é qualquer elemento externo que interage com o nosso sistema. Ele é externo porque ele não faz parte do nosso sistema e ele envia ou recebe informação. Os atores, eles representam papéis dentro do nosso sistema. E uma pessoa pode representar vários atores em momentos diferentes. O que eu estou querendo dizer aqui, o Breno pode ser, o cliente pode ser, o atendente, dependendo ali da funcionalidade dele. Então, atores, para trazer aqui alguns exemplos. Pode ser pessoas, então, empregado, cliente, gerente, vendedor, operador. Pode ser organizações, o governo, o banco, órgãos regionais. Pode ser outros sistemas, um sistema de cobrança de cartão, um sistema financeiro, um Google Calendar para lançar um evento, um G-chart para botar um gráfico. Pode ser equipamentos, que a leitor, leitor de código de barra, alguns sensores, que podem mandar informações, qualquer aplicativo externo. E todos os nossos atores vão ser representados por esse desenhinho aqui. O bolatinha, esse é o nosso padrão. Então, temos aqui cliente, caixa eletrônica, funcionário, sistema de contas a pagar e receber e os nossos gerentes. Para documentar atores, a gente simplesmente tem que ter um nome e uma breve descrição do que ele é. Então, por exemplo, o aluno. O aluno é um indivíduo que está matriculado na faculdade, que tem interesse em se inscrever em disciplinas do curso. O sistema de faturamento, um outro ator, nome, descrição. É um sistema que tem interesse em obter informações sobre inscrições para controlar pagamento de mensalidade. Isso aqui vai ser muito importante na hora que, na próxima semana, eu mostrar como se documenta casos de uso e atores dentro de um documento lá do RUP, por exemplo. Porque o propósito da aula de hoje é a gente entender o diagrama. Mas isso, vocês vão usar lá depois. Tudo bem? Então, como encontrar atores? Então, existem algumas perguntas que nos ajudam a encontrar. Quem que vai usar o sistema? Usuário. Usuário é ator. Então, identificamos. Alguém instala ou mantém o sistema? Alguma coisa inicia ou desliga o sistema a partir dele? Quais outros sistemas que interajam com o nosso sistema? Alguém recebe informação? Alguém provei informação para a gente? Então, se vocês responderem essas perguntas e encontrar candidatos ali, eles possivelmente vão ser atores do sistema que vocês estão modelando. Tranquilo? Agora, casos de uso. O caso de uso, ele é... A tradução que eu mais gosto para vocês nunca esquecerem é representação de requisitos funcionais. São funcionalidades. São interações típicas entre um usuário e o nosso sistema. O sistema nosso tem que prover para o nosso usuário. É isso, casos de uso. Tudo bem? Mas eu gosto muito da definição formal da OML que eu vou ler para vocês aqui porque ela impacta principalmente quando a gente vai documentar um caso de uso. Ela fala que um caso de uso, então, é um conjunto de sequências de ações que um sistema desempenha para produzir um resultado observável de valor. Então, ela fala o seguinte, que na hora que a gente coloca uma bolotinha daquela que eu já falei para vocês que é ele que representa o caso de uso, aquela bolotinha, na verdade, é uma sequência de ações de interação entre atores e o nosso sistema para prover aquela funcionalidade. É isso que ela está falando. Tudo bem? Algumas características de casos de uso. Ele é sempre iniciado por ator. você não pode ter um ator um caso de uso solto no seu diagrama. Então, ele vai ser iniciado de forma direta ou indireta. O caso de uso, ele também é completo. Ele tem que trazer um valor final produzível. Então, ele vai trazer um valor que é tangível. O caso de uso, você não pode colocar alguma coisa que não agrega nada para o seu sistema. Muitas vezes, a gente acaba confundindo. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Alguns cuidados, então, para a gente representar os casos de uso. Então, o caso de uso, ele é uma descrição completa de uma sequência de interações. Ele não é um passo. Ele não é uma atividade individual. Então, por exemplo, imprimir. Imprimir recibo. Imprimir recibo, vamos supor que é simplesmente chamar impressora e imprimir. mas o recibo ele foi produzido antes de ser impresso. Então, possivelmente, gerar o recibo tem como uma das suas sequências de atividades a impressão. Mas a impressão por si só é uma coisa tão pequenininha que não se justifica ser um caso de uso. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente tem que tomar cuidado para não representar coisas muito pequenas. Caso de uso tem que ter um valor palpável. possivelmente, gerar recibo pegar os dados montar no modelo apresentar para o usuário para ele confirmar e imprimir isso representaria ali aquela ideia do caso de uso de maneira geral. Outro cuidado. Caso de uso são sempre ações. Então, quando a gente for escrever ele nós temos que escrever ele no infinitivo. Comprar produtos. Gerenciar ou gerar recibos. Então, essa é a ideia. existe esse padrão de escrita para a gente trabalhar ali com casos de uso. E como então encontrar casos de uso? Existem então também quatro perguntas que podem ser respondidas que candidatas às respostas a essas perguntas são nossos casos de uso. Então, que funções aqueles atores que você identificou vai querer no seu sistema? Candidato a casos de uso. O sistema ele armazena informações? Os atores vão criar, ler, atualizar ou apagar alguma coisa? Candidatos a casos de uso. O sistema notifica alguém sobre alguma mudança de algo. Por exemplo, emitir balanço mensal? Candidatos a casos de uso. Existe algum evento externo que pode influenciar no ciclo daquele sistema? e o ator ele precisa ser informado desses eventos? Candidatos a casos de uso. Isso aí da onde a gente vai extrair? Mais uma vez, deixar muito claro daquele documento de solicitação dos principais envolvidos. Ou generalizando as especificações de requisitos e a partir da onde requisitos funcionais, obviamente, é a partir da onde a gente extrai os nossos casos de uso. casos de uso ele podem ter cenários diferentes e é muito importante vocês conseguirem identificar esses cenários diferentes para que vocês não confundam que os cenários são casos de uso diferentes. Você está querendo dizer assim, imagina o seguinte, isso aqui que eu vou estar ilustrando. Eu vou pegar meu cartão, vamos pensar um caixa eletrônico de um banco e você, como que funciona o caixa eletrônico do banco? Vamos supor que eu quero sacar um dinheiro no caixa eletrônico. Vocês concordam que tem um sistema embarcado no caixa eletrônico que foi produzido para isso, certo? Então, podemos representar isso por casos de uso. Muito bem. Então, na prática, como que seria esse diagrama? Seria assim, eu vou ter aqui um ator que é o cliente do banco ligado com o caso de uso sacar dinheiro. É assim que a gente representa. Só que, quando eu vou sacar o dinheiro, algumas coisas podem acontecer. Eu posso colocar meu cartão, que é minha identificação, vou tirar, ele vai pedir para eu confirmar, eu ponho meu dedo, eu seleciono a opção de saque, ele vai falar qual é a quantia, eu vou falar tal quantia, exemplo, R$ 50, ele vai confirmar se eu tenho R$ 50, vai ver que eu tenho R$ 50, ele vai pedir para eu confirmar novamente minha identificação, aí ele vai subtrair R$ 50, da minha conta, vai abrir a gavetinha e vai colocar R$ 50, para eu tirar. Acabou o caso de uso. Percebeu que é uma sequência de passos para o saque? Então, aqui fica muito clara a definição do caso de uso. Muito bem. Então, o primeiro cenário é o de saque com sucesso. Mas pode acontecer eu ter emprestado o cartão para minha esposa e falar vai lá sacar para mim. E na hora que pediu o dedo, ela não conseguiu botar o dedo, porque é o meu dedo, não é o dela. Então, o banco não pode deixar fazer o saque. Então, a questão da senha ou da identificação, ela tem que ser prevista nesse caso de uso se eu digitar a senha errada ou a minha identificação lá do meu dedo também não é a pessoa para não permitir o saque. Então, tem o cenário de tentativa de saque mas com senha incorreta e não é possível sacar então. Mas a gente tem que prever essa sequência de etapas. Na hora que ele for tentar fornecer a identificação e a senha, viu que não era a senha correta ou não era a pessoa correta porque o dedo não era o que estava registrado, ele vai falar olha meu filho, você não consegue sacar porque a senha está incorreta ou a digital não foi identificada. Fim. Tchau. E pode acontecer de eu tentar sacar um valor que eu não tenho na conta. Vamos supor que eu já gastei todo o dinheiro meu e eu vou tentar sacar meus 50 reais no final do mês e eu não tenho. Eu estou com 20 reais. Negativo, inclusive, já, né? Pensando aí do cheque especial. Então, na hora que eu tentar sacar, sou eu, está certinho, minha senha está correta, minha identificação está correta. na hora que ele for confirmar que o valor, né? Se eu tenho saldo, ele vai falar, olha, você não consegue sacar saldo insuficiente. Nós também temos que prever isso. Então, percebam que caso de uso pode ter vários cenários e nós temos que prever esse cenário nos casos de uso. Não existe a necessidade da gente criar casos de uso para esses diferentes cenários. Ah, então no diagrama só vai ter um único desenhozinho desse aqui, sacar dinheiro para todos os cenários? Sim. Ah, mas então como que eu documento o cenário? Calma, que isso é o assunto para semana que vem. Que é quando a gente vai documentar o caso de uso. E aí a gente vai documentar cada um dos cenários. Beleza? Muito bem. Dito isso, é, eu acho que foi essa a ideia aqui, né? Então, é só para resumir e fazer um vínculo para a semana que vem. Casos de uso, então, ele tem sempre um cenário principal, que a gente chama ele de fluxo principal, que é o cenário de sucesso dele. Que é quando, pegando no exemplo, o saque aconteceu com o sucesso. E cada caso de uso, ele pode ter ou não cenários alternativos. Que é possibilidades de não ter sucesso quanto àquela ação. Então, por exemplo, um saldo insuficiente ou uma identificação incorreta, são cenários alternativos daquele caso de uso de sacar dinheiro. Beleza? Muito bem. Então, aqui, existem dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, para cadastrar um usuário, eu forneço uma sequência de passos para um usuário fazer o seu cadastro, ele vai fornecer os seus dados, o sistema vai verificar que aquele login, que aquele usuário não estava cadastrado, vai permitir com que seja cadastrado, o usuário vai ser cadastrado com sucesso. Isso aqui é um exemplo breve de documentação que nós vamos detalhar depois. E aqui, nós temos, vamos supor que eu tento cadastrar e aqui nesse passo 2, eu tentei usar um usuário que já existia. Então, o sistema vai verificar que aquele usuário já existia e vai falar, meu filho, não é possível cadastrar esse usuário que já está existente, tenta colocar um outro usuário. E fim do caso de uso. E perceba que a representação é igual, a gente só precisa de um único usuário, ator, relacionado com um único caso de uso, cadastrar o usuário, mas a documentação por trás dos planos, a gente tem um fluxo principal que é o cadastro com sucesso e um fluxo alternativo que é o fato de tentar cadastrar um usuário que já tinha sido cadastrado. Bele? E agora, então, vamos para o penúltimo grupo de elementos que são as interações, mas existem algumas interações. Na verdade, é o que faz sentido no diagrama de casos de uso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que os casos de uso eles não podem estar soltos no sistema, como os atores também não podem estar soltos no sistema. Eles têm que estar sempre ligando. Então, eu posso ligar ator com ator, ator com caso de uso, caso de uso com caso de uso. Então, existem alguns relacionamentos ou algumas interações que têm esse propósito. Cada interação, cada relacionamento tem um propósito diferente. Então, esse é o nosso objetivo de agora. Então, existem, para relacionar casos de uso, três interações. O de inclusão, o de extensão e o de generalização ou especialização. Nós vamos entender eles. Para relacionar atores e casos de uso, existe uma única que eu estou até representando aqui embaixo, que é chamada de comunicação, que ela indica que o ator, ele pode acessar aquela funcionalidade. Então, o cliente, ele pode abrir uma conta. E existem, existe um único tipo de interação entre atores que é de generalização e especialização. Nós temos que aprender esses cinco tipos aqui. De maneira geral, as associações entre atores e casos de uso, elas podem ter setas indicando o sentido que a informação era trafegada. Então, por exemplo, o usuário manda os dados cadastrados. Uma vez cadastrado, o sistema retorna para o usuário que aquele cadastro foi efetivado com sucesso. Isso aqui, quando ele é bidirecional, muitas vezes a gente simplesmente faz assim. Você coloca uma única seta para aquele caso de uso, porque isso aqui significa que ele vai e volta. Isso daqui não é muito usual, mas é importante vocês saberem que é possível de fazer. Como também não é usual a gente colocar a informação trafegada. Isso aqui a gente deixa para a documentação. Quanto mais limpo o nosso diagrama é melhor. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Tudo bem? Fechou. Então, vamos conversar sobre a primeira interação que é a de comunicação, que é aquela que relaciona atores com casos de uso. Significando que um ator interage com o sistema a partir daquela funcionalidade, ou seja, ele pode acessar aquela funcionalidade. Ela é representada por uma linha contínua em que eu tenho um ator, a bolotinha, que pode marcar consulta. Tem marcar consulta como sendo a funcionalidade, percebam a ação. Então, quem pode marcar consulta? O nosso paciente. Isso aqui é um exemplo de comunicação. Um sistema de uma clínica de maneira geral, genérica. pode acontecer, dependendo do nosso sistema, de, na associação entre um ator e um caso de uso, a gente colocar ali a multiplicidade. Ou seja, quantas vezes um determinado ator pode realizar uma determinada funcionalidade. Então, por exemplo, o cliente, ele pode se cadastrar uma única vez. Mas o funcionário daquela empresa, ele pode se cadastrar, ou seja, pelo menos uma vez. Mas ele pode cadastrar quantos clientes foram necessários. Então, quando for necessário representar esse tipo de coisa, a gente pode colocar, então, aqui a multiplicidade para falar quantas vezes uma funcionalidade pode ser acessada por quais atores. Só que a gente não usa sempre, tá? Só quando tem a necessidade. Mas é importante de sabermos. aí agora, a gente vai num exemplo muito importante. Os próximos dois, o inclusão e a extensão. Ou seja, o include e o extend. São exemplos muito importantes que, inclusive, a galera costuma ter um pouco de dificuldade de entender como que funciona. Inclusão é uma interação que acontece apenas entre casos de uso. Então, nós vamos relacionar um caso de uso com um outro caso de uso por um include. É assim que funciona a inclusão, tá? E o que que significa isso? Significa que todo relacionamento de inclusão perceba, eu tô falando que essa funcionalidade ela inclui uma outra funcionalidade. Significa que obrigatoriamente então percebam que existe aqui uma semântica de obrigação que quando esta funcionalidade for executada ela vai obrigatoriamente executar uma outra funcionalidade. E o sentido da seta é no sentido de quem inclui quem. Quem estarta o processamento de qual funcionalidade. Então, vamos entender isso. Olha que legal isso aqui, ó. Quando a gente usa uma inclusão. Quando houver a repetição de casos de uso que usam uma mesma funcionalidade. Olha que legal aqui, ó. Naquele sistema bancário em que eu tenho um cliente do banco que pode obter extrato da conta dele, pode realizar o saque de uma grana da conta dele, eu pode fazer a transferência de um determinado valor para uma outra conta. Essas todas são funcionalidades, ou seja, são casos de uso que o nosso cliente pode executar. Mas, independente das três, para as três, aquela sequência de etapas de entrar com o cartão, tirar o cartão, colocar o dedo, colocar a senha que é fornecer a identificação, todas as três têm que fornecer a identificação. Então, para obter o extrato, eu obrigatoriamente tenho que fornecer a identificação. Então, tem um sentido de include. Quem inclui quem? Então, na funcionalidade de obter extrato, eu estarto a funcionalidade de fornecer a identificação. Isso vai acontecer também para o realizar o saque e vai acontecer também para o realizar a transferência. Pegaram a ideia, então, do include? Então, o include tem o sentido de obrigação. Eu estou aqui, eu obrigatoriamente executo este daqui. Tudo bem? E só existe include entre casos de uso. Muito bem. Agora, vamos conversar sobre o extend, que é um outro tipo de interação que também acontece apenas entre casos de uso. Aqui, ao contrário do include, o extend, ele tem um sentido de opcional. Então, a gente tem aqui da mesma forma um caso de uso A que se relaciona com o caso de uso B. E vamos supor que o relacionamento está assim e a gente representa com extend de extensão. E ele tem o sentido de ser opcional. O que significa isso? Significa que a funcionalidade B ela estende, ela complementa a funcionalidade A. Isso quer dizer o que? Que opcionalmente quando eu estiver no A eu posso executar o B. Mas perceber o sentido da seta como aqui ele é invertido eu em A eu chamo a execução do B mas eu chamo opcional mas na hora de representar no diagrama eu represento que o B ele complementa ele estende uma determinada funcionalidade A. Vai ficar muito claro aqui ó imagina aqui que agora eu estou num editor de texto qualquer genérico quero documentar alguma coisa então eu tenho um escritor que está editando um documento estou aqui escrevendo uma prova para vocês por exemplo estou editando não sei o que muito bem pode acontecer dessa anta que vos fala que acabou escrevendo uma palavra errada em vários momentos então em vez de ficar lendo tudo o meu texto e procurando a palavra para eu arrumar a ortografia dela eu quero dar um ctrl R um replace um substituir texto em que eu vou colocar a palavra que eu coloquei errado e quero substituir para a palavra nova isso pode acontecer de eu fazer então perceba que na edição de texto eu posso opcionalmente chamar a funcionalidade de substituir um texto substituir uma palavra mas no diagrama nós representamos que substituir o texto estende complementa a edição de texto mais uma vez eu posso ou não opcionalmente depois que eu terminar meu documento eu posso clicar naquele botãozinho de verificar a ortografia onde ele já vai apontando para mim onde estão os erros então opcionalmente na edição do meu texto eu posso chamar a funcionalidade de corrigir a ortografia mas no diagrama eu represento que o corrigir a ortografia estende o editar o documento pegaram a ideia então aqui o que que geralmente acontece a gente geralmente erra o sentido da seta esse é o ponto de alerta para vocês então o sentido da seta é de quem complementa quem de qual funcionalidade estende qual funcionalidade mas na prática quando a gente for desenvolver a edição do texto que chama a execução daquelas funcionalidades beleza galera fechou aqui tem um exemplo claro olha lá que legal para você fazer o login do google quero efetuar um login no gmail mas pode acontecer de eu não lembrar minha senha e eu clicar aqui eu não consigo acessar eu quero recuperar minha senha então o usuário ele pode clicar no efetuar login mas ele poderia também clicar direto no recuperar sem esse fosse o caso mas na hora que eu tentar efetuar login e eu não conseguir geralmente o que o google fala olha você não quer recuperar tua senha e eu posso ou não clicar no recuperar senha então percebam que o recuperar a senha ele estende a funcionalidade de efetuar login beleza claro né acho que aqui a gente consegue ilustrar muito bem o produto final qual é o protótipo qual é a interface de um determinado diagrama e é esse relacionamento que eu quero que vocês tenham inclusive o meu exemplo final eu vou fazer um problema em cima disso existem algumas situações quando a gente trabalha com a extensão que você quer deixar muito claro no teu diagrama do porquê aquela extensão está acontecendo então a gente coloca aqui algumas anotações para falar olha se eu tentar realizar o login e eu não conseguir eu opcionalmente vou dar a possibilidade do sistema perguntar para o usuário se ele não quer fazer um cadastro então aquela extensão ela vai acontecer caso o cliente não tenha efetuado o cadastro do sistema isso aqui depende muito do nível de detalhes que você quer trazer para o seu diagrama isso aqui é bem opcional é bem da característica da pessoa que está modelando o importante é vocês saberem que essas restrições podem ser documentadas com comentários em cima ali do documento do relacionamento de extend isso aqui é um outro ponto importante que vamos supor que você quer representar em um determinado caso de uso em uma funcionalidade que é o encerrar a conta eu tenho várias extensões sobre ela e são extensões que se complementam então a gente chama que existem os pontos de extensão então para encerrar a conta você chega lá no banco então o gerente fala eu quero fechar minha conta e ele vai registrar isso para você o que vai acontecer se tiver saldo na conta o cara tem que dar débito ele tem que dar baixa naquela conta tem que pegar o dinheiro e entregar para você e ele tem que registrar isso então opcionalmente pode acontecer de na hora que você for encerrar a conta você ter saldo então o saldo é positivo e você chama um caso de uso realizar saque mas caso você não tenha saldo você esteja devendo ele não vai deixar você encerrar a conta desde que a gente registre um depósito então opcionalmente pode acontecer de no encerrar a conta a gente chamar a funcionalidade do realizar depósito caso a gente não tenha saldo mas perceba que para esses casos de extensão o realizar saque e o realizar depósito eles complementam então a funcionalidade do encerrar a conta mas elas vão ser chamadas nessas situações específicas que a gente tem aqui beleza? fechou agora o relacionamento de generalização ele é um ele é o único relacionamento que ele é aplicado tanto entre atores ou entre casos de uso ele não relaciona atores e casos de uso ele representa aquela mesma ideia do todo parte do pai e filho e vamos pegar aqui dois exemplos que eu acredito que nos exemplos é mais fácil de entender olha que legal aqui esse aqui é o desenho a representação da generalização a ponta da seta ela fica no pai e aonde a gente não tem seta fica nos filhos ou no todo e na parte e o que significa isso? vamos supor que você tem um caso de uso aqui que é o pai o pai ele tem uma sequência de operações e você tem aqui os casos de uso filho que também tem a sua sequência de operações de passo mas quando você tem esse relacionamento significa que você vai herdar todo o comportamento do pai e você vai ter características específicas para você então nesse exemplo o cliente ele pode realizar o pagamento e para realizar o pagamento ele vai fazer o pagamento de um boleto ele vai colocar algumas informações vai se identificar mas se ele for pagar por cartão ou por cheque a forma como se registra no sistema é diferente então você vai ter o pagamento por cartão e o pagamento por cheque que vai herdar todas as características do pai mas as especificidades de como registra o cartão ou o cheque vai vir para cada um desses casos de uso aqui embaixo e aqui tem a semântica muito parecida em relação a atores perceba então que mais de uma vez a ponta da seta é para o pai é para o todo e aonde a gente não tem seta é para o filho e o que significa isso no caso de atores o ator que é o todo ele tem uma sequência de comportamentos e quando você fala que por exemplo o professor ele herda o ator aluno significa que todo o comportamento do aluno também é para o professor então olha que legal o aluno ele pode apenas aqui eu estou representando um sistema de biblioteca o ator ele pode reservar livro e devolver livro o professor ele pode solicitar a compra de um título o aluno não pode mas o professor também pode reservar livro e devolver livro então ao invés de você fazer um relacionamento direto aqui a gente poderia simplesmente falar que o professor ele herda as características do aluno então ele vai poder fazer ele vai ter o comportamento de aluno nesse sentido mas ele tem uma funcionalidade adicional então essa é a ideia de representar a generalização tanto aqui entre atores desculpa entre atores e entre casos de uso beleza e por último nós podemos aqui até com o título de uma ilustração de um diagram um pouco maior mas representando aí a fronteira do sistema a fronteira do sistema ela é representada por esse caixote então imagina num sistema grande que você tem módulos se você quiser representar os módulos diferentes você pode colocar a fronteira do módulo do professor por exemplo e a fronteira do módulo do aluno ou seja você está colocando aqui quais são as funcionalidades que o professor pode acessar e aqui quais são as funcionalidades que o aluno pode acessar e olha que legal esse diagrama ah deixando claro então que a fronteira é exatamente esse caixotinho aqui e esse outro caixotinho aqui olha que legal esse diagrama vamos ler ele olha como é que fica bacana o diagrama de casos de uso o professor ele pode ele vai acessar quais funcionalidades ele vai lançar um material ele vai lançar a nota ele vai registrar a frequência dos alunos então essas são as funcionalidades do professor o aluno ele vai consultar o boletim dele e obrigatoriamente na hora que ele entrar no boletim ele vai consultar a frequência dele e ele pode visualizar o material disponibilizado pelo professor então é assim que a gente representa o diagrama e além disso o professor ele ele herda ele ele tem aqui uma generalização com o aluno então o professor ele também pode consultar boletim de um determinado aluno vendo a frequência ele pode ver como está sendo a visualização dos materiais que ele disponibilizou então aqui a gente tem um exemplo um pouco mais completo aí de como representar num diagrama de casos de uso um sistema que tenha dois módulos por exemplo né é bom é eu acredito que seja isso agora existem algumas ferramentas de engenharia de software aí ferramentas case para modelagem de UML as principais ferramentas aí que nos ajudam a construir para a gente não ficar fazendo na mão então tem ferramentas no computador que a gente instala para usar tanto tem a White Star UML tem a Papyrus UML a Visual Paradigma UML Tool Asta System Tool e o Lucid Shard UML aqui a gente tem os links para eles todas essas ferramentas que eu trouxe para vocês são gratuitas as ferramentas pagas mais conhecidas aí são o Rational Software Architecture acho que essa é a principal RSA eu gosto muito do Papyrus eu no meu mestrado no meu doutorado usei o Papyrus UML no IF a gente tradicionalmente acaba usando muito o White Star UML então sugiro até deixar aqui destacado em negrito essas duas primeiras eu no exemplo que eu trouxe para vocês aqui eu vou usar o White Star UML exatamente por conta do contexto aqui do IF tudo bem mas a forma de trabalhar nas duas ela é igual aqui então eu tenho um exemplo da cara da ferramenta White Star UML você tem um menu superior onde você cria modelos do lado esquerdo você tem aqui os elementos que a gente pode utilizar para modelar então percebam aqui que eu tenho o caso de uso eu tenho o ator eu tenho todas as associações olha a associação a generalização o include o extend o system boundary que é a fronteira do sistema que é esse desenho perceba aqui que eu tenho um diagrama ilustrado a parte central é onde a gente faz o nosso modelo e o lado direito é onde a gente vê lá um explorer eu quero ver os diagramas que eu tenho os elementos que eu já modelei então basicamente essa é a cara do White Star UML vou abrir ele aqui rapidamente para você para ilustrar para vocês olha lá então aqui a gente tem um diagrama aqui a gente tem um modelo vou criar um novo modelo para vocês verem então você cria um projeto na hora que você cria ah porque viu vou criar um novo projeto você pode escolher qual é a approach que você vai usar eu gosto sempre de trabalhar aqui com o projeto vazio e aí na hora que você cria o projeto vazio ele vai trazer essa cara então eu dou aqui no lado direito você consegue colocar aqui o nome do projeto então sei lá apt da equipe 1 e aí na hora que você dá um botão direito você cria o seu sistema os seus pacotes então vou criar um modelo e no modelo você tem a possibilidade de criar diagramas então perceba que adicionar diagramas você consegue adicionar diagramas de classes de casos de uso sequências então no nosso caso diagrama de casos de uso na hora que você criar o diagrama que ele vai habilitar aqui do lado esquerdo para você vir aqui e clicando e soltando fazendo as associações que você quiser fazer se você quiser fazer associação entre casos de uso aplicar e soltar então é dessa forma bem tranquilo que a gente faz aí a nossa modelagem então está aqui um exemplo bem simplista mas eu queria nesse momento trazer um exemplo prático está muito em moda a questão da educação financeira a galera investindo em bitcoin eu peguei aqui uma conta teste de bitcoin numa determinada corretora de bitcoin que chama biscoint não estou fazendo propaganda é a operadora que eu uso a biscoint ela é um operador do grupo primo do Thiago Nigro do Bruno Perini enfim e eu queria ilustrar o diagrama de casos de uso da aplicação hoje nós estamos aqui em junho de 2021 como ela está hoje então ela só para vocês entenderem qual é o propósito dessa corretora essa corretora ela tem uma uma questão de fazer pesquisas de como que está o preço do bitcoin em outras corretoras então tem corretoras parceiras a ela que vende bitcoin e aí ela se apresenta isso nessa corretora e aí quando você efetua uma compra ela vai sempre comprar na corretora que tem o preço do bitcoin mais barato porque o bitcoin é a moeda descentralizada então não é padronizado o preço do bitcoin se você for numa corretora tem um preço se você for numa outra corretora tem um outro preço então essa é a ideia principal aí de operar de dar uma das vantagens vamos dizer aí do bitcoin então o bitcoin ele tem esse propósito ele traz uma plataforma que integra com outras corretoras e te permite comprar o preço melhor que você tem no mercado do bitcoin então essa inclusive é o peixe que eles vendem para se utilizar o bitcoin para você não ter que ter usuários em diferentes corretoras então eu queria mostrar para vocês um diagrama para isso então o que eu fiz só para vocês entenderem eu fiz uma engenharia reversa que a gente fala eu analisei a aplicação pronta e construí o diagrama de casos de uso nós na prática a gente faz invertido a gente pensa o diagrama documenta para depois construir mas eu acho que é legal vocês verem essa engenharia reversa exatamente para fazer a associação de onde a gente vai chegar tudo bem então eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar para vocês a biscointe como que ela está o site deles e depois eu vou mostrar como que eu fiz o diagrama e eu faço as associações de cada caso de uso com cada protótipo com cada interface que teve tudo bem então eu vou mostrar aqui esse é o site da biscointe está vendo eu estou aqui na biscointe em cima então tem uma tela principal que ele está fazendo a propaganda está explicando o que é possível fazer na biscointe tem aqui um newsletter para mandar informação para o nosso e-mail tem aqui para a gente conseguir se cadastrar lá em cima tem uma funcionalidade para fazer a comparação do preço do bitcoin nesse momento então percebam que eu tenho várias operadoras os preços olha lá está sendo atualizado em tempo real o valor diminuindo ou aumentando do bitcoin tem a própria biscointe vendendo no preço delas mas perceba que eu tenho uma outra corretora que está vendendo num preço melhor e você pode comprar o bitcoin e ele vai sempre comprar no preço mais barato então tem aqui essa é a funcionalidade do comparador tem a funcionalidade do câmbio para simular como que está o câmbio comparando o preço efetivo da moeda do bitcoin com diferentes taxas nas operadoras então percebam aqui que cada operadora tem um câmbio diferente tem aqui em cima uma lista das corretoras qual que é o volume que cada corretora tem de venda de bitcoin qual que é o market share dela qual que é o mercado que ela tem o mínimo e o máximo enfim você consegue ver também tem as taxas de cada uma das corretoras ali com base no bitcoin foco brasil lembrando que o bitcoin sempre é com base no dólar então a variação do dólar inclusive influencia nisso a gente consegue aqui em cima se registrar então eu posso me registrar então vou fazer um cadastro e a gente pode se logar posso entrar e logar eu vou logar aqui com o meu usuário eu fiz um usuário teste não é minha conta principal eu costumo investir então eu coloquei aqui um dinheiro o meu aporte pode notar que eu estou com 600 reais nessa conta aqui de bitcoin então perceba que na hora que eu entrei eu já consigo vir aqui comprar o bitcoin então você consegue comprar eu vou falar vamos se eu quero comprar mil reais ele vai falar que quantos bitcoin que eu estaria comprando vou colocar 500 reais só para vocês verem e aí ele já atualiza quantos bitcoin que eu estou comprando perceba que o preço ele é atualizado de tempos em tempos ele já está dando qual que é a corretora que tem o menor preço para comprar eu conseguiria vender um bitcoin está vendo essa é a interface da venda então eu tenho 0,0034 bitcoins aqui só para vocês verem então eu conseguiria vender ele fala quanto que eu receberia poderia vender tudo vou colocar por exemplo 0,00348 ele está dando 0 ponto faltou um ponto aqui ele está dando aqui os 642 reais qual é a corretora que estaria comprando eu consigo trazer o portfólio aqui quanto que eu tenho ele traz algumas informações quanto que eu estou variando pode ver que eu estou bem negativo então fica cheio de informação eu coloquei mil reais eu já estou perdendo 370 reais aproximadamente tem aqui fazer depósitos então para você fazer a compra do bitcoin você tem que transferir então tem aqui duas transferências tem o fazer saque tem o perfil em que eu consigo definir o limite eu consigo colocar minha conta bancária eu consigo definir informações de segurança e é isso essa é a ideia então do upscot perceba que eu tenho um chat que eu consigo conversar com eles a qualquer momento não quero conversar meu Deus do céu vou deslogar aqui e perceba que esse chat ele também tem aqui fora olha independente da funcionalidade que eu estou o chat ele se mantém para fazer a conversa né então eu tenho que colocar aqui e aí eu mando a mensagem para fazer a conversa beleza gente então essa aqui é a ideia do 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 upscoint reforço estou ganhando nada para isso estou perdendo dinheiro inclusive vocês viram né agora como que a gente poderia fazer um diagrama para representar isso né então eu fiz aqui um diagrama ele está aqui na aula eu fiz um diagrama vou trazer a ideia geral depois eu vou lá no no white store ml para ilustrar ele em mais baixo nível então esse é o diagrama da corretora biscoit eu tenho aqui o módulo para entrada na corretora que é o módulo que eu não estou logado eu tenho aqui o módulo das funcionalidades quando eu já estou logado eu tenho os atores aqui que se relacionam de alguma forma né então só queria que vocês entendessem aqui na sequência de slides depois vocês vão ver aqui olha o módulo de não estar logado olha então eu tenho um candidato investidor o candidato investidor aí pode exibir a página principal que é aquela que vocês viram aquela tela principal na tela principal eu opcionalmente posso registrar o meu e-mail para receber notícias da biscoit né então eu tenho um extend do receber notícias para exibir página principal eu posso entrar na funcionalidade para comparar o preço do bitcoin e aqui eu preciso de entrar em contato com as corretoras externas que são parceiras então eu tenho um outro ator aqui para ir fornecendo quanto que está o preço em tempo real do bitcoin eu tenho uma outra funcionalidade que é simular o câmbio lembra do câmbio então tem aqui a funcionalidade tem uma outra funcionalidade que é listar as corretoras de bitcoin parceiras da biscoit eu tenho a funcionalidade de exibir as taxas e comissões da corretora eu tenho a funcionalidade de registrar o cadastro eu quero registrar meu cadastro e eu tenho a funcionalidade de logar na corretora e o logar na corretora então percebam que ela complementa o realizar cadastro logo que depois que eu realizar cadastro eu posso dar a opção de logar na corretora e além disso eu posso recuperar minha senha eu até esqueci de mostrar isso eu mostro depois mas se eu esqueci minha senha eu posso tentar clicar no botãozinho para recuperar a senha e perceba que todas essas funcionalidades eu tenho chat que eu vou conversar com algum agente da corretora então o chat ele estende todas elas perceberam? então esse aqui é o diagrama daquela parte de fora eu vou mostrar essas funcionalidades olha página principal essa que seria o resultado final da documentação para a página principal tem a newsletter aqui eu esqueci de mudar em cima então é o newsletter aqui eu tenho o chat o comparar preço que é aquela segunda funcionalidade eu tenho aqui o exibir o câmbio o simulador de câmbio tem a listagem da corretora tem a listagem das taxas das corretoras temos aqui o realizar cadastro temos o logar que eu tenho a opçãozinha do esqueceu a senha que ele vai colocar o esqueceu a senha né então perceberam a analogia do resultado final pós modelagem do diagrama como ficou a Biscoint eu fiz a engenharia reversa mas a ordem seria essa e agora olhando vou voltar tá gente me perdoem mas olhando então agora a parte de baixo a parte de baixo que já é o investidor eu já loguei vou voltar no diagrama percebam que o investidor ele estende todas as funcionalidades do candidato então tudo que o candidato faz o investidor faz então essas funcionalidades todas aqui também é possível de ser acessadas pelo investidor além disso eu consigo fazer essas adicionais essas que eu quero detalhar agora pra vocês percebam aqui vou dar um zoom é só pra vocês enxergarem que assim que eu logo no sistema ah o zoom ele não dá na na gravação é mas notem aqui ó que assim que a gente loga no sistema ele tem um include pro comprar bitcoin então logo que eu loguei vocês perceberam que eu fui direcionado pra tela de bitcoin é exatamente esse include que tá fazendo isso tá agora vamos detalhar esse cara aqui embaixo esse cara aqui embaixo então eu consigo comprar bitcoin vender bitcoin exibir um portfólio dos meus ativos se eu tô com lucro não tô quantos por cento eu tô eu posso realizar um depósito na biscoint que é a corretora pra poder comprar bitcoin posso realizar um saque ou seja eu quero vender meus bitcoins ali e sacar e mandar pra minha conta bancária eu consigo exibir o meu perfil de investidor onde eu vou definir minha conta bancária e aquelas informações de segurança então essas duas questões definir conta bancária e definir segurança eles estendem aqui o perfil do exibir o perfil do investidor então olhando essa segunda parte olha lá depois que eu loguei eu loguei eu sou direcionado pra compra então essa é a tela da compra essa aqui é a tela da venda que eu tenho que detalhar como isso aqui funcionaria aqui eu tenho a tela do meu portfólio aqui no depósito na hora que ele clica no depósito inclusive ele fala como que eu vou fazer o depósito no saque quando eu clico no saque ele fala como eu faço o saque o perfil do investidor que eu logo entro ele traz o limite eu consigo exibir a conta bancária e exibir a segurança que são aqueles extenders e é isso então a gente acabou de ver um exemplo completo então vamos vamos olhar aqui inclusive no diagrama eu acredito que tenha ficado claro mas vou voltar aqui então a gente acabou de ver como que ficou o resultado final dessa modelagem aqui em que eu tenha dois módulos percebe que eu tenho aqui o modo de entrada dos usuários e o módulo do investidor então tem essas duas fronteiras inclusive para delimitar essas funcionalidades agregadas então gente os próximos tópicos são exatamente como documentar cada um dos casos de uso e fazer uma estimativa que é o propósito principal nosso quando a gente trabalha com diagrama de casos de uso na engenharia de software é exatamente estimar dar um preço eu quero falar nossa quantas horas que eu vou demorar para desenvolver um sistema e a partir desse esforço eu só tenho o valor da minha hora de um preço então essa é a ideia aprender a estimativa de esforço por pontos de casos de uso inclusive tem uma história muito legal para contar aqui para vocês então gente no mais é isso considero essa aula muito importante qualquer computeiro tem que ter isso na veia todo mundo tem que saber ler projetar diagramas de casos de uso saber entender os elementos saber documentar que é o objetivo da próxima aula e saber estimar esforços então gente não preciso falar que essa vai ser uma próxima atividade nossa do projeto prático que a partir daqueles requisitos funcionais a gente vai diagramar os casos de uso de cada um dos projetos práticos nós vamos documentar e estimar esforços qual ferramenta? fica a critério de vocês sugiro ou a White Star OML ou a Papyrus OML se vocês não quiserem instalar usem a Lucid Chart que ela é online tem algumas outras enfim se vocês encontrarem outras que tenham um bom comportamento compartilhem comigo também para eu poder adaptar a aula tudo bem gente tudo mais é isso tenha uma ótima semana de estudos aí e em caso de dúvida eu espero vocês aí nos nossos plantões tá bom galera beijo boa semana valeu tchau 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 tchau